Para esta edição da Expo Riso serão impressas 25 mil cartelas a 50 reais cada uma. Para facilitar a venda, a comissão organizadora da festa está colocando à disposição cerca de 3 mil carnês como este, onde o interessado pode fazer o pagamento da cartela em 5 vezes. Nós estamos nesse primeiro momento com os carnês que possibilitam a venda parcelada das cartelas. Então eles estão disponíveis no escritório do parque de exposição lá no CTG, estão disponíveis na papelaria Confiança, na Oba-Oba, no supermercado Real, supermercado Sorri Norte e outras lojas parceiras nossas. E também nós temos vendedores ambulantes na rua fazendo a entrega desses carnês para que as pessoas possibilitem estar adquirindo a cartela parcelada. As cartelas propriamente ditas ainda não foram impressas, nós vamos fazer em torno de 25 mil cartelas que estarão disponíveis a partir de 1º de março, para que as pessoas então possam adquirir. O carnê, você faz a quitação do carnê, vai lá e troca por uma cartela, assim que funciona então a venda parcelada. Para que as pessoas então que não tem aí os 50 reais de uma vez só, ou que precisam mais de uma cartela, possam estar pagando então 10 reais por mês. Conforme o presidente da organização, a cartela dá direito à entrada no parque, acompanhar as atrações e a concorrer a 10 prêmios. Esse ano como nós temos aí uma nova modalidade dentro da Esporrisos, que é o rodeio universitário, ou seja, nós somos a segunda etapa do circuito Mato Grossense de Rodeio, então a pessoa adquire a cartela, ela entra no parque, entra na arena de rodeio e concorre aos prêmios do bingo, que serão 5 motos e 5 carros, sendo que no último dia é um palio completo e uma S10 dupla completa. E de onde surgiu a ideia de estar fazendo esse pagamento parcelado ali? Olha, para ser sincero, nós estivemos visitando a Expotan, que é a exposição de Guarantan, e foi lá que a gente viu esse carnê parcelado, então trouxemos a ideia e resolvemos então estar inovando e fazendo aqui no município de Sorrisos, com o objetivo de atingir um número maior de vendas de cartelas, para que assim a gente pudesse então estar incrementando um pouco mais a Exporrisos 2010. Paraná abriu, a minha ponteira viajou, vai embora, é todo tipo barbaridade, a Luminense vai pra você, do alto posto da Lás, meu Deus, barbaridade chamou na Roseta Palmas. Merece uma selva de palmas, eu grito de sorriso.